Bom dia, senhores. Bem-vindos ao canal marcosbrito.com. Nós estamos aqui hoje respondendo algumas perguntas feitas ao blog. Vamos responder uma pergunta sobre quebra do material de síntese. É uma pergunta feita pelo Ricardo Pereira. Tomarcos, já realizei duas cirurgias na clavícula esquerda para a implantação de placa metálica de osteossíntese. Porém, por duas vezes a placa quebrou. Uma vez na fisioterapia e outra depois de quase um ano da cirurgia. Isso foi verificado em exames de rotina. Será que é um problema do material da placa? Essas placas são de material resistente? Muito bem. Um material de síntese, quando a gente implanta, sempre começa uma corrida. Quem vai ocorrer primeiro? Ou vai ocorrer a consolidação da fratura ou a placa vai quebrar. Quando? Sempre. Sempre. Se o osso não colar, a médio e longo prazo, a placa tende a entrar em falência. Por quê? Porque ela é um material que não tem uma resistência para aguentar as demandas fisiológicas do organismo eternamente. Então, colocou a placa e não colou. Ela começa a trabalhar. Começa a trabalhar em algum momento. Se o osso que ela está junta não consolidar, não voltar a ficar um só, se continuar um espaçozinho, ela vai continuar trabalhando. Em algum momento, essa placa vai falhar. Então, é importante que você, para entender por que a placa está quebrando, provavelmente a gente vai ter que olhar por que esse osso não está colando. Então, a placa que não quebra, em geral, está relacionada ao que a gente pode denominar de pseudoartrose ou falsa articulação. Então, para que a gente tenha um material de síntese parando de quebrar, é importante que o organismo promova a consolidação, a fusão do osso. Se essa fusão do osso, que a gente chama de consolidação, o osso colar, se isso não ocorrer, a placa entrar em falência e irá quebrar. Uma vez, duas vezes, três vezes. É importante, então, que a gente ajude o organismo de alguma maneira. Às vezes precisa de estímulo biológico, às vezes precisa de enxerto. Às vezes tem coisas que fazem com que, em algumas situações, a gente consiga efetivamente ajudar o organismo. É importante também que o paciente ajude, não fume, não beba, tenha uma boa ingesta de alimentos saudáveis, de verduras, legumes, de carne, acesso à proteína, tomar leite, derivados do leite, pega sol, tudo isso para que a gente dê todos os substratos que o organismo necessitam para que esse organismo consolide. Então, uma placa quebrando, em geral, significa que o osso não está colando. Se você tiver uma dúvida ou uma pergunta, escreva para a gente em marcosbrito.com. Algumas perguntas são respondidas diretamente no blog, outras a gente consegue responder aqui no nosso canal no YouTube. Então, vamos lá.